O que é que está aqui em jogo para o Benfica? O Benfica está em jogo, sobretudo a conquista dos três pontos, numa jornada em que os outros dois rivais se vão enfrentar em Alvalade. O Benfica entra primeiro em campo e, portanto, terá de vencer de modo a encurtar distâncias no que a liderança diz respeito. De resto, o Luís Filipe Vieira, em recente entrevista, destacou que é possível a conquista do tricampeonato e acredita que o Benfica poderá recuperar a desvantagem e para recuperar essa desvantagem será necessário vencer em Guimarães no próximo sábado. É um jogo difícil, é um campo tradicionalmente muito complicado para qualquer adversário. Será um jogo especial para Rui Vitória. Regressa a uma casa que ajudou a engrandecer, conquistou a Taça de Portugal pelo Vitória, às custas do Benfica de Jorge Jesus, curiosamente. Mas também não deixa de ser um palco especial para o Benfica. Basta recordar que a turma, então, orientada para Jorge Jesus na última temporada, foi ali que garantiu matematicamente a conquista do 34º título. Portanto, condimentos não faltam e bons condimentos para este duelo. E que não deixa também de ser uma partida com alguma tradição no futebol português. Estamos perante o atual bicampeão nacional e também perante uma formação que costuma jogar bem perante o seu público. Os vitorianos que são também adeptos muito exigentes. Não será fácil, mas perspetivo que seja um grande jogo em Guimarães. E em relação ao Vitória, o que é que joga aqui? O Vitória joga também a conquista dos três pontos. É uma equipa que, a jogar perante o seu público, quer triunfar. Vitória que, e utilizando as palavras de Rui Vitória, quando era treinador da equipa vimaranense, vai fazendo o seu caminho. E, portanto, na busca de uma qualificação para as provas europeias, nomeadamente para a Liga Europa, o Vitória necessita do triunfo. A equipa do Sérgio Conceição está afastada das restantes provas, está apenas focada no campeonato. E um triunfo sobre o bicampeão nacional, creio que seria um tónico importante para aquilo que falta jogar para a turma de Guimarães. E é também curioso perceber como é que o seu jovem guarda-redes irá medir forças com os jogadores experientes que o Benfica irá apresentar. Quanto a mim, será o primeiro grande teste ao Miguel Silva. Nós tivemos a oportunidade aqui no 0-0 de fazer um trabalho sobre ele. Chamam-lhe o bufão pequenino de Guimarães. E será também importante perceber se as pernas não lhe vão tremer. Creio que se Sérgio Conceição apostou nele, é porque tem grande confiança no seu guarda-redes e creio que as pernas, porventura, não lhe vão tremer. Portanto, tudo direitinho para um grande jogo no Dom Afonso Henriques.